Obrigado pelo GL, rapaziada. Bom, eu vim demonstrar aqui um jogo que saiu recentemente, ele demorou ali mais ou menos um ano pra ser feito, mas eu tenho certeza pra vocês que é um jogo muito bonito. Oh, Gulasko! Aí tá o criador da hack no chat, galera. Esse é o criador da hack, Gulasko. Muito obrigado, Gulasko. Thanks for watching, man. Thank you. E sim, essa hack ela tem um belíssimo level design, eu realmente, particularmente, eu gostei muito do level design dessa hack e eu vou mostrar uma coisa pra vocês que ela é diferente das hacks, mas continua sendo o Mario World, galera. Vamos lá. E deixa eu só adiantar meu split, galera, desculpa. Foi mal. GG. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. 3, 2, 1... Vai. Gelo, gelo. É... Ela usa o Yoshi, ela não usa o Mario. Mas continua sendo... Mario World. Foi feito esse meu Mario. Eu adoro esse primeiro level. Essa música aqui me lembra muito... Climb the Tower. Ok, comecei errando. Quando eu só fazia essa serinha aí, voando. Eu adoro isso aqui. Opa. É muito da hora. São setups bastante agradáveis. Caraca, minha cadrelha tá descendo, não sei porquê. Oh. Peraí. Ok. Essa caixa aqui, ela não é uma caixa difícil, cara. É uma caixa bem intermediária. Eu acho que ela foi ranqueada como intermediária. Ela não é difícil. Então, qualquer caso, o player iniciante consegue jogá-la. Inclusive, é uma boa recomendação pra começar a jogar. É uma boa recomendação. Então, o Shodin é um player bem... Nem todos tão precisam, mas... Aham. Uma jogabilidade excepcional pra quem tá começando aí. Ela é bastante mecânica. Na primeira play. Ok. É que eu vou safe, ok? É, tem que ter o trollzinho no final da fase, né? Tem que ter o trollzinho. Não é Kai. Se não tiver troll, não é Kai. Ok. Vamos para o segundo level. Cara, eu simplesmente adorei esse overrode, mano. Ele caprichou bastante no overrode. E uma coisa que eu conversei com ele já. Ele falou que ele demorou muito nesse overrode. E essa demora veio com um trabalho excepcional. Eu acho que ele demorou mais fazendo esse overrode. Do que no level design. Se bem que... São gráficos bem agradáveis. É, se bem que tanto o level design quanto o overworld são muito bem feitos. Não tem muito do que reclamar. Eu queria saber se o volume do jogo tá mais alto que a minha voz. Ou tá de boa. Ou o Kenok. É, pelo que eu tô vendo nesse trem ali, tá bom. Esse level... É, não só esse level, mas... Um muito level aí. Nessa hack vai ter bastante desse cano aí que... Tu entra... Um lado, um lado, um outro outro. Scrolling pipes. Scrolling pipes. É uma mecânica muito agradável. Oh, não apertei pra cima. Top pipes. Até em miniatura, isso troca. Se você não apertar pra cima, enquanto... Vai entrar nesse... Nesse cano, ele não entra. Mesmo que você esteja pulando, ele simplesmente não entra. Você tem que simplesmente apertar pra cima. Esse é o padrão. Apesar de eu sempre me confundir às vezes. Tipo, eu só pular. Tá ligado? Impressionantemente, o top pipe pequeno tem a mesma hitbox do grande. Por causa que no grande, a hitbox é só no meio. Sim. Mas tem um porém. O Mario grande não entra no cano pequeno. É, só esse diferencial entre os dois. E essa ideia do Mario grande não entrar no cano pequeno vai ser bem explorado daqui pra frente. Ah sim, ele explodou o saco. Vocês vão ver o decorrer da Haki. Ok, Didi. Outro lado bom da Haki também, que os trolls são muito... Tipo, aquele troll que tu cai e tu vê que tu caiu, tu te preocupa. Não é aquele troll que te sacaneia. É aquele troll que ele te faz parar, pensar. Tu fica lá pensando um pouquinho. Tu acaba caindo e acha divertido. Faça um troll divertido, não um troll chato. Assim, tem bastante gente que não curte troll. Tem gente que curte, tem gente que não curte. Tem gente que não curte, mas acha divertido. Tá bom. Esse level sempre me deixa aflito. Já pensou tu cair ali no refrigerante dores? Vai ser maluco. Aí pessoal, não tomem dores, faz mal. Não tomem refrigerante. Não, refrigerante nem eu tô tão. Não, qualquer tipo de refrigerante faz mal. Não, faz mal. Não tô negando isso, só tô falando que... É, é bom. Não. É mal, mas é bom. Quem no chat toma refrigerante? Parem agora mesmo. Olha, eu poderia apostar que pelo menos 99%. Isso aqui foi gold? Muito bom. Agora esse level aqui é o que a gente tava falando. Ele vai explorar... A mecânica do Mario Grande, no caso aqui é o Yoshi. Não poder entrar no cano pequeno. Você tem que fazer ele ficar pequeno pra você poder entrar no cano pequeno. Aqui, por exemplo. Ele faz a gente perder o power up pra poder entrar no... É, e tem vários pequenos setores aí que tá bem trollado. Se você pegar o loco errado, no momento errado, tu morre. Eu não gosto dessa parte de quepe. Nunca certo. Eu sempre gostei dessa plataformazinha que... É, eu nunca certo. Que que impura pula o patopé da P.I.S. Acho muito da hora também. A primeira vez que eu vi foi na... Na Legend of Mario. A primeira vez que eu vi... Foi na Legend of Mario. Recente, viu? Eu nunca acerto isso. Fui a minha primeira cape hack. GG, tá? Aí depois... Falaram pro jogar Fly. Não sei quem foi que falou. Até eu conselho que eu dei ser um maluco. Eu sempre todos os malucos inventam esses nomes e falam... Ah, joga Fly. Aqui, ó. Tem que ficar pequeno pra entrar no cano. E eu fiz merda. É. Vai causar um mundo pra morrer. Cadê onde cai junto? Cara, eu tenho muito problema com uppipes. Eu não consigo. Eu realmente não consigo... Encarar um uppipe. Ah, galera. Eu vou te falar que... Você assistiu o... O Fabio jogar... É animador próprio de uppipe. Ele não acerta um. É esquisito. É esquisito esses uppipes que eu... Que eu tomo. Que interessante. É. A farm. Tudo estranho. Não foi minha primeira... Keep Hark. GG. Ele tem um troco, se eu pegar a florezinha só se matando pra voltar lá pro início. Ah, roqueiro, a hack que me fez odiar keep, por incrível que pareça, não foi uma keep hack. Foi a Yamp2, último level. Quem conhece o último level da Yamp2 sabe do que eu tô falando. É horrível. Tá, esse level ele usa uma mecânica em que você pode usar a flower pra destruir esse bloquinho de gelo. Como vocês podem ver. Aqui eu dei um delay, mas eu consegui, não consegui. Uppipe. Bora contar quantos uppipes eu já tô errando. Eu já contei uns 7. Uh. Isso nunca me aconteceu. Ah, e essa música me lembra GRAMPORTE 2. Até quem já jogou GRAMPORTE 2 tá ligado. Outras aqui também exploram essa mecânica de bloquinho com a fairy flower aí, destruir e tudo mais. Mas até onde eu vi, essa daí é a melhor fase com isso que eu já vi. Tá, comendo meu pulo ali. Comendo meu pulo é um problema mesmo. Ah, ó. Musica da character ride. Sim. Eu sei lá como é que fala esse nome. Falando a desgraça, olha quem chegou no chat. E aí, Fábio? Tá, agora o próximo level, vocês vão notar de cara pra qual hack é a referência. Quem não notar, não viu a run do Yuri, a race passada do Yuri. Me digam se não é a Invictus. Inspiração. Eu acho que é parecido. Olha lá, nem tô conseguindo ver o Yuri, a semelhança capa. Ah, eu vou morrer. Ah não, confia, pô. Confiei, confiei. Isso aqui foi muito bom. Não foi gold, porque eu já passei esse level de primeira. Mas foi um level muito clean. Muito inspirado na Invictus, exatamente, Yuri. O próximo level também é uma inspiração. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem do chat vai pegar? De onde isso aqui foi inspirado? Alguém pegou? Vou deixar o chat descobrir essa daqui. Só digo uma coisa, essa música é muito boa. Realmente. É a que tu usou lá, né? Eu acho que é. É a de VVV, pô. Não, não é, não é. Como não é, doido? Não é, velho. Eu tô achando, eu tenho certeza que não é. Ele não tem um level. Eu disse na segunda fase, não é? Na segunda parte, no caso. Tá, isso aqui eu tenho que parar de errar. Tá feio já. Plumber Nightmare, um pouco. Mas eu tô falando dessa temática. Da temática do level. Graças a Deus. É, pode falar então? Pode falar. É, SB3? Fiquem com essa dúvida. Durmam com essa dúvida. Quando vocês acharem a resposta, me procurem. E aí, Deus? Caramba, não vai dar spoiler. GG, guys. A próxima eu vou falar pra vocês de onde ela foi inspirada. Isso aqui foi inspirada em GARLIC. Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tiver... Hum, aí eu vou ter que discordar. A hack inteira é inspirada em GARLIC, não? Não. A hack inteira parece GARLIC, não? Não. Essa aí é a GARLIC e sem os bosses. Certeza. Basicamente a GARLIC que deu certo. SMB3? Persis 106? Não sei. É, Persis 86 também... Não, ela me lembra mais a GARLIC. Não, a outra fase. A outra fase? É. A anterior fase. Aí, ó. Outra inspiração, Invictus. Isso aqui é muito GARLIC, velho. Tem até o mesmo trick, mano. Ó isso. Ali do Shadow Jump, ele é muito... Firekill. O Sweet Verde da Invictus. Da Invictus. Aquela parte do Shadow Jump no finalzinho. Hummm. Vocês podem se inspirar, só não faço igual. Aí, como assim? Não faço igual. Se inspire, mas não faço igual. Não, a ideia é inspirar e não copiar. Se inspire e não dá o ctrl-c. Se não fazer igual, daí fica difícil se inspirar, né? Essa doeu? Doeu, né? Ali, velho. Tá, agora vai. Tá, mano. Juju. Aquele Shadow Jump em Invictus escurinho. É isso, mano. É isso. Tá. O próximo level é o meu level preferido, mas eu não consegui achar de onde ela é inspirada. Se alguém no chat souber, então aceitou. Mas é o meu level preferido, esse aqui. Eu realmente gosto dele. Foi bem utilizado essas nuvens. Olha lá, velho. Parece o primeiro level da Garry. E level design, sim. Uma hack que tem bastante desse soquinho aí que é hack brasileiro. É de New World. Nunca eu joguei, infelizmente. É uma hack da hora de jogar. Hã. Ôh, my God. Eu lembrava de onde o Juju gira o Shadow Jump? Ôh. Então, é uma... é uma inspiração de uma inspiração, então. A ideia surgiu de algum lugar. De onde ela surgiu, nós nunca saberemos. O Repar tá usando a ideia, né? Sim. É você passar a frente e o que você aprendeu. É, ela foi inspirada em Gabi, Invictus e em outra Hacker. Eu não lembro o nome. Ok, Jijim. Ok, galera. Último level. Eu acho que eu exagerei um pouco no... no... no teammate, mas tá ok. Ah, eu tô tentando de tá certo, pô. É, tá com 20 agora. Passagem. Oh, eu perci de trocar o pulo. É... Aqui ele introduziu motor skill, galera. A mesma mecânica que vocês viram anteriormente. A mecânica excelente, por sinal. Eu não curto. Ah lá, o pessoal não curte... Pouca gente sabe, mas eu não curto. Eu prefiro layer 2. Ah lá, o cara gosta de layer 2. Nossa, é a melhor coisa que tem layer 2. Eu não vou mentir também, é... é da hora. Layer 2 é muito legal. Tá. Essa sala eu não gosto. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que ser sincero. Eu não gosto dessa última sala. Ela realmente buga meu cérebro, às vezes. É por causa do show jump? Não, é por causa dos bloquinhos. Tem que ser... Porque não sabe, eu não tenho que ser viciado em show jump. Sou opão. Eu esqueci de ativar... Tá. Tá, mas isso aqui não tem um shelljump puro, tá ligado, você já tá acompanhando castro. É, como se fosse um inimigo comum. É, tipo isso. Ok. Esse finalzinho aí já trolou bastante os olhos de nós. E é isso galera. GG. Agora eu vou mostrar mais uma coisa, só mais uma coisa. Aproveitar esse tempinho que a gente tem. Vou fazer um level chat pra ele. Esse aqui lembra o quê? Essa sala aqui. Lembra o quê pra vocês? Essa sala lembra alguma hack? Qual sala lembra? Qual sala lembra? Agora vamos fazer um barbidabs. Deixa eu ver se eu lembro o código. Esquerda, direita, select, pra cima, abaixo. Não. Esquerda, direita, select, pra cima, abaixo. Esquerda, direita, select, abaixo, cima. Não. É isso aí, guys. Tá lá. E assim que você faz uma ponte. E é assim que você faz uma ponte. Castlevania, a sala anterior. E o Overwatch ficou doido. Vocês viram? É, meio que inovou um pouquinho. Quem sabia dessa? Descobri sim, bro. Cara, eu realmente, eu realmente curti bastante o... Quero mostrar uma parada pra vocês. Pra quem for jogar pela primeira vez. Hum. Aqui, ó. Tem um tesouro no mapa. Deixa eu voltar pra cá. Quero só mostrar um segredo pra quem for jogar. Caramba, volta, pelo amor de deus. Aqui. Bem, aqui você pode descer pra cá. Não. Volte. Aqui, você pode descer pra cá. E aqui tem um X. E isso aqui me lembra Waterworld. Nossa. E o código que eu fiz lá pra aparecer a ponte é esse aqui, ó. Vocês podem achar ele aqui. É o tesouro no mapa. Bonito World, não é, Aline? Nossa. Eu gostei muito a parte da praia. Olha como é que tá aquela praia ali, ó. Dá pra gente ver o... O relevo. Tipo, embaixo da água. Entendeu? Esse é bom o Overworld. Muito bonito, cara. Olha a praia ali, ó. Oh, oh. As palmeiras dançando. Isso aqui ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. O que eu mais gostei desse Overworld foi a praia. Não tem como. A praia... Tem um passarinho bem ali, mano. Incrível, velho. Incrível, velho. Incrível. Me chamou a atenção isso também, Yuri. Muita atenção. O que mais me chamou a atenção foi... A água. A água, que dá pra você ver a fundura da água. E a praia. A praia. A praia. Tipo... Depois dessa o português foi embora. Fundura. Muito bom, velho. Muito bom. Bom, galera. Então foi isso. Essa é a Nebula. Espero que vocês possam algum dia jogar. Algum dia se investir com essa hack. Algum dia finalizar ela por completo. Porque... Aqui a gente não jogou ela por completo. A gente apenas jogou uma das categorias dessa hack, ok? Ela tem alguns levels a mais que você pode jogar. Ou pegando aquela orb. Ou entrando... Pelo um... Eu vou mostrar a saída aqui. Vou mostrar a saída aqui agora. Você pode jogar o level pegando a orb. Que te dá uma saída. Ou... Você pode fazer aquele código. E passar da orb. Calma. Deixa eu lembrar o código. Eu esqueci de novo. Esquerda, direita, select. Cima, baixo. Esquerda, direita, select. Baixo, cima. Não. Esquerda, direita, select. Ok. Você tem duas saídas aqui. Ou você pega a orb. Ou você vai aqui ó. Que aí você vai... Para a alternativa. Entendeu? Tem muito mais levels aqui. Então... O nosso objetivo aqui era mostrar o caminho N% dessa hack. Então a gente não vai mostrar nada além disso. Então... Eu espero que você possa jogar. Você possa se divertir com essa hack. Porque é uma hack muito legal. Muito bem feita. E tem ótimos gráficos. O que... Eu acho... Entendeu? Para mim. Uma hack boa. Tem gráficos bons. E boa música. Apenas. Setup. Setup também. Mas... Setup... Assim. Se for uma hack intermediária. Ele não vai ter setups assim. Nossa. Esse pulo é difícil. Esse pulo é um tile. É apertado. Como é uma hack intermediária. Não vai ter esse tipo de setup. Então... É bem de boa. E eu recomendo bastante. Ok galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí rapaziada. Eu adorei muito fazer essa transmissão. Essa apresentação da Nebula. Muito obrigado ao Gulasko por estar aí assistindo. Muito obrigado por conversar comigo. Me dar dicas sobre a sua hack. Porque realmente foi confuso para mim. A primeira vez que eu joguei. Eu... A primeira vez que eu fui fazer speedruns disso. Eu não sabia os caminhos que tinha que fazer. Porque não tinha ninguém na leaderboarder. Então... Eu realmente tive que falar com o Gulasko. E ele me ajudou bastante. Então eu queria agradecer a ele. Por ter criado isso. Quero agradecer também ao Redkiller que está aqui. Por ter me ajudado aí. A comentar algo. Falado algumas palavras. Valeu galerinha do chat aí também. Valeu Yuri. Muito obrigado aí. Kenack por ter vindo aí também. Valeu William. Valeu Roqueiro. O Línio. O Caião. O Fábio que chegou aí. Valeu Fábio. Chorado pro Fábio. Magai velho. Tamo junto. Ah. Fábio sim velho. Fábio sim. Fábio não pô. Fábio é nosso amigo pô. Deixa o Fábio aí. Fábio é nosso amigo. Então galera. Muito obrigado a todo mundo aí. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado Yuri. Tamo junto velho. Valeus. Valeu galera. Até uma próxima. Tchau. Tchau.